Proverbios 31 Publicado por Bíblia Online Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe Como, filho meu? E como, filho do meu ventre? E como, filho dos meus votos? Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte Para que bebendo, se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito Que beba, e esqueça da sua pobreza, e da sua miséria não se lembre mais Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição Abre a tua boca, julga retamente, e fez justiça aos pobres e aos necessitados Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitara de despojo Ela só lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com suas mãos Provérbios 31 . . . Obrigado.